Música São imensas as vezes em que tu comigo cruzaste Eu sei que és medroso porque nem me cumprimentaste Não passes de um covarde sem noção nessa mente Escreves textos na tela com elas à tua frente Mas acredita meu triste que essa inveja é elegível Um dado a mais no tamanho e nem um quarto nível E esse teu grupo de amigos que desliza no azeite Tentam dar-se patores mas só engolem o próprio leite Muita gente neste mundo quer que mergulhe nos insucessos E quando tem disposição sou travado com processos Mas eu sim é que senti injúrias em tribunal Ninguém prende o meu hipop nem com o juízo final Vais tentar-me julgar porque tendo caminhos perfeitos Eu lido com erros logo deixam de ser defeitos Tentas aparar-me a ponta andas de cabeça oca Pois só fazendo-me um bico terias rap na tua boca Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convenço qualquer tipo de consumidor Lideres do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convenço qualquer tipo de consumidor Lideres do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador Nunca perdido e iludido a ferida acredita que eu vou contornar o anel Focado, mandado, plenidado à procura de uma luz no fundo do túnel Escritório e onda da Marvel, logo sou inevitável Lá-se trocadiz de fogo é normal queimar qualquer tipo de papel Nunca duvides em quem acredita no infinito estar ao alcance de si Este planeta é pequeno e esses artistas não têm a caneta para mim Não tentes falar daquilo que passei sem ter noção do que eu já vi E em vez de rancor vê-lo vencedor começa primeiro porque está a ti A tua vida passa por definir isso é abdominal Vê se vestes com um capote visto que não tens capital Tocar notas com focais para ti não é ação O ambiente fica azedo quando aqueias tuas limão Levarias umas décadas só mesmo a fazer rascunhos Especulando conseguir igualar-me em testes ruins Então vê se convences todos aqueles que fumam porque é menos Quadradas inovações não circulam Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convence qualquer tipo de consumidor Líderes do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convence qualquer tipo de consumidor Líderes do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador A navegar pelo mar com clima escasso Conquistador é quem não teme o fracasso Dobrando a damastor focado na liderança E tudo o que atormenta vira boa esperança É assunto do dia a minha saliência Há quem tente dar-me lições de vivência Enquanto ensino braçadas da vida Sorrio na cara de quem duvida Durante nove meses fui gravidez de risco Agora todos ouvem os sons do meu disco Não importa se em tempos já apanhei sova Esquecemos essa história criando uma nova Flash acesos brilho mais do que o apolo Em noites de festa todos querem pôr-me ao colo Pedem-me por mais aqueles tais E os meus maiores fãs são os meus pais É só bombardeamentos, tu já nem tens moral Virei virgem isto, tornei-me viral Na verdade qualidade não se define com a idade Há anos que sou mais ouvido da cidade Agilidade é o que ela tem ao agarrar-me no taco Após ter-lhe metido as bolas no buraco Vencerei a etapa com chuva ou sangue na estrada Um verdadeiro guerreiro não tem medo de sujar a espada Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convenço qualquer tipo de consumidor Líderes do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador Não dou ouvidos a sujeitos latentes Convenço qualquer tipo de consumidor Líderes do jogo que têm visões decentes Seja qual o embate serei conquistador Líderes do jogo que têm visões decentes Líderes do jogo que têm visões decentes Tchau, 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 tchau